emissoras do rádio. Boletim conexão desse dia três de outubro de dois mil e vinte e dois, segunda-feira, dia do petróleo brasileiro, dia mundial do dentista, dia nacional das abelhas, dia do profissional de organização. Previsão do tempo pra essa segunda-feira, o tempo fica instável devido a influência de um sistema de baixa pressão no oceano atlântico, portanto, ao longo do dia, predomina nebulosidade, possibilidade de chuva com intensidade fraca e moderada, precipitação pluviométrica entre cinco e dez milímetros, temperatura máxima de vinte e dois graus, a mínima já observada de dezesseis ponto nove graus. Pra terça-feira, o tempo permanece instável e o céu fica nebuloso durante o dia, a previsão de chuva com intensidade fraca a moderada no período da tarde, precipitação pluviométrica entre cinco e dez milímetros, temperatura máxima de vinte e três, a mínima de dezesseis. São notícias que estão no conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Eleições dois mil e vinte e dois, Lula e Bolsonaro vão disputar segundo turno para presidente. Confiança aumenta em vinte e sete dos vinte e nove setores da indústria no mês de setembro. Prazo de inscrições para o concurso do INSS termina hoje. Vamos ao painel de empregos com a relação de vagas dos Uaisine Itajubá e do Itajubá Hardtech. Vamos lá. Atualizado hoje. Anota aí. Caixa no serviço de alimentação, consultor de vendas, desenhista, projetista, marceneiro, montador de móveis, vendedor pra cista. Mais informações trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco repetindo trinta e cinco nove nove oito meia zero oito dois quatro cinco. Essa relação de vagas está no site da prefeitura de Itajubá e no link painel de empregos no conexão Itajubá ponto com ponto BR. E também no painel de empregos está as estão as oportunidades de emprego do ecossistema Itajubá Hardtech. São mais de uma dezena de vagas na área de tecnologia e inovação. Você pode buscar detalhes no Instagram arroba em site ponto vagas e no site inovai ponto org ponto BR barra vagas. Boa sorte. Recados. A prefeitura de Itajubá através do setor de farmácia da Secretaria de Saúde está promovendo duas campanhas em relação ao descarte de medicamentos vencidos ou não mais utilizados e suas embalagens. São elas as campanhas Traga de Volta e Blister Solidário. A Traga de Volta está sendo apoiada pela prefeitura coordenada pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas. O objetivo é evitar que as pessoas descartem medicamentos vencidos ou que não utilizam mais no lixo comum ou no esgoto. Prejudicando o meio ambiente, dispondo seres vivos a contaminação por estes produtos. O blister solidário. Campanha consiste em recolher cartela de medicamentos vazias, os blisters, e trocá-las por cadeiras de roda para atender pessoas carentes que necessitam do equipamento. Cada mil e quinhentos quilos de blisters equivale a uma cadeira de rodas. Vamos praticar. Verifique a data de validade de seus medicamentos, separando os vencidos e também aqueles que você não utiliza mais e coloque-os em uma sacola. Em outra sacola, separa as cartelas de medicamentos vazias, os blisters. Leve para o ponto de coleta e descarte mais próximo da sua residência, que são eles. A farmácia do postinho de saúde, a unidade do farmácia de Minas integrada no bairro da Varginha, nos eventos do saúde no bairro e nos eventos do saúde da família rural. Esse é o boletim conexão desse dia três de outubro de dois mil e vinte e dois, segunda-feira.